Olá, tudo bem? Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir. Porto Alegre recebe até domingo os melhores esquetistas do Brasil, na terceira etapa do STU National de Parque Street na Orla do Guaibá. A dupla Marcelo de Moliner e Orlando Luz perde nas semifinais do Challenger de Tênis de Madrid. E amanhã, a capital gaúcha cedia a primeira edição da Copa Futuro de Jiu-Jitsu. Bom dia, muito bem. Abrimos o TV Esportes desta sexta-feira falando de skate, pois agora pela manhã começou a etapa de Porto Alegre do STU National. De olho na pista, mas também no céu, quem está na Orla do Guaíba é a repórter Simone Feltz. Já tem treino e já tem prova, mas é certo que ao longo do final de semana teremos várias interrupções por causa da chuva que está prevista. É que diferente de outros esportes, no caso do skate, não tem como ter prova com pista molhada. Além de prejudicar as manobras por causa da aderência nos obstáculos, tem também a questão da completa insegurança para os atletas. Por isso, o que a gente vai ver muito por aqui nesse final de semana é a equipe do rodo para fazer a secagem da pista e garantir a realização do evento. Para lembrar, no STU do ano passado, era um sol de rachar aqui em Porto Alegre, mas há dois anos também teve chuva. Inclusive, tiveram que cancelar as finais e o resultado que valeu foi o das semifinais. De qualquer forma, tem muita gente boa aqui em Porto Alegre. O tempo está emburrado, mas a galera está cheia de gás. Quem é de casa, treina aqui. Eu ando direto aqui nessa pista. Eu acho essa pista bem complicada, confesso, mas ela é bem gostosa, sim. A gente consegue aprender algumas manobras pela altura. Da minha performance aqui nessa pista, que hoje em dia vem sendo o meu centro de treinamento, o que eu ainda não consegui aqui em Porto Alegre. Já participei de duas etapas e em nenhuma delas eu consegui sair campeão. Então, esse é o foco para esse ano. Quem vem de fora só tem boas histórias com o skate em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, mas me mudei para Porto Alegre quando eu tinha 13 anos de idade. Para poder dar início na minha carreira, poder realizar meus sonhos. Então, ter um evento desse aqui mais um ano, o prêmio é gratificante demais. É onde eu me sinto em casa. Quando eu tinha 12 anos, eu pulei um gap aqui no Benjamin, que é aí que deu um up na minha carreira. Então, eu sou muito grata, em geral, a Porto Alegre. Foi aqui que minha carreira basicamente começou. Porto Alegre, para mim, é uma cidade onde meu pai nasceu, cidade onde meus avós. Minhas expectativas são muito boas para esse campeonato. Para mim, é uma cidade favorita depois de Florianópolis. E uma das maiores pistas da América Latina também recebe mais uma vez o para-skate. É a terceira vez que nós temos o para-skate aqui em Porto Alegre. Dessa vez vai ser no parque. E a gente está muito feliz. Vai ser muito legal. Além de a cidade ser muito receptiva, vai ser muito legal também. Nós vamos dar um show de inclusão e de skateboard para todo mundo aí da cidade. Mostrar que o para-skate é uma parada muito legal, muito incrível. No ano passado, a etapa do STU em Porto Alegre debaixo de muito sol trouxe vários nomes de atletas olímpicos. Neste ano, mais próximo dos Jogos em Paris, temos vários atletas que ainda buscam as últimas vagas para a equipe brasileira. Entre eles, Isabelle Ávila e Lucas Rabello, ambos no street. Isso vai servir como um treino para as Olimpíadas, para o pré-olímpico, que vai acontecer em menos de um mês, possivelmente. É bom demais você ter uma pista de skate que, independente de qualquer tamanho de obstáculo, você consiga buscar a sua evolução para poder praticar para uma coisa que é super o seu sonho. E em Porto Alegre também, por isso, ter essa pista e por esse evento, andar com todo mundo que tem um alto nível de skate, que é onde vai puxar o meu nível e vai puxar o nível de todo mundo, vai servir, sem dúvida, para uma prática, para, quem sabe, a gente chegar um pouco mais forte para o circo olímpico. Os STUs dão muito nível para manter, querendo ou não, a constância de campeonato, 45 segundos, que é basicamente quase o mesmo formato que tem nos mundiais. Então, é muito bom estar se preparando para isso. Eu realmente tenho muita expectativa para isso. Acredito que a gente está entre ali os 40 melhores. A gente tem chance igual a todos. Então, eu vou dar o meu melhor para isso. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E também, se eu não for, eu vou estar grata só de estar entre as 40. Pois o skate é um esporte marcado por muita integração. É comum ver a vibração pela manobra do adversário, porque a superação é pessoal e o show é para todos. Independente do nome que esteja dentro da pista de skate, vai estar todo mundo torcendo por um skate bonito, com as manobras legais, com a vibe boa. Mas é certo que vai ter um pouquinho mais de barulho na arquibancada para a revelação. Sofia Godoy, com 15 anos, ela ganhou o primeiro STU exatamente aqui, em Porto Alegre, no ano passado. Agora, em 2024, passadas duas etapas, a Campo Bonense lidera o ranking no Parque Feminino. No ano passado foi incrível. Eu não tenho nem palavras para descrever o sentimento que eu tive naquele segundo. E foi muito bom eu ter conseguido subir no pódio com a Ídia e a Índia, que são inspirações para mim. E este ano vai dar tudo certo também. Eu só quero acertar a minha volta que eu tenho na cabeça e também algumas manobras diferentes. Mas o resultado vai vir de brinde, eu só quero me divertir. Pois é, agora no final de semana, no sete aqui em Porto Alegre, acontece a primeira Copa Futuro Suave e Jiu-Jitsu. Por isso, a gente conversa agora com o Nato Berlang, idealizador do projeto. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Marcelo? Como é que estamos? Estamos bem aí? Vamos falar sobre esse evento que acontece amanhã, a partir das nove da manhã. A abertura oficial é às dez e meia, mas amanhã todos os caminhos para quem gosta de Jiu-Jitsu e também gosta desse trabalho social que é realizado com crianças estarão ali no sete. Os caminhos levam ao sete amanhã, a partir aqui em Porto Alegre. Exatamente. Amanhã nós vamos conseguir executar a primeira Copa Futuro Suave de Jiu-Jitsu. É um campeonato inédito, num formato inédito, que no Brasil até hoje não existiu, nunca vi. Nós conseguimos, junto ao Pró Esporte Estadual, a Lei de Científico ao Esporte, apresentamos um projeto lá para a execução de um evento, um campeonato de Jiu-Jitsu somente para projetos sociais. Hoje nós temos muitos projetos sociais, diversos esportes, mas o Jiu-Jitsu, que a gente mais conhece, está inserido. Conseguimos montar e idealizar esse projeto, apresentar no Pró Esporte, foi aprovado. Conseguimos os patrocinadores. E amanhã nós vamos fazer a execução. Então, vão ser 140 atletas, são 70 lutas casadas. Esses atletas, a inscrição é isenta, não tem custo algum. Todos eles vão ganhar o kimono, vão ser todos padronizados. E mais a medalha. É uma coisa bem diferente, nada visto ainda até hoje. Quantos projetos sociais estarão participando amanhã? Nós vamos ter 21 projetos sociais participando. 21? Isso. Nós tivemos mais de 30 projetos inscritos, só que alguns atletas não puderam vir, mas vão ser 21 projetos sociais participando. Tivemos mais de 400 inscrições, só que a gente conseguiu contemplar apenas 140. Sim, mas já é um bom número. Bom, esses adolescentes que estarão participando, esses jovens que estarão participando, eles são oriundos de projetos aqui de Porto Alegre ou de outras cidades do Estado? Eles são oriundos de todas as cidades do Estado. Como é um projeto através do Pro Esporte Estadual, então é para qualquer projeto social de Jiu-Jitsu do Estado participar. Nós vamos estar, dos 21 projetos sociais, são sete cidades que estão vindo participar. Mas poderia ser qualquer cidade ser inscrito. Pô, legal, hein? Então, 140 atletas dos 4 aos 15 anos, como é que estão divididas as categorias? É por peso? Como ficou formatado? A divisão, ela é conforme as regras internacionais, da IBJJ, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Elas são divididas por peso, por gênero, por idade e por faixa. No caso, a cor de faixa de cada atleta. Legal, maravilha. Bom, o projeto futuro, né? Sobre o futuro Jiu-Jitsu, o futuro suave, né? Jiu-Jitsu, o projeto. Como é que está hoje ele formatado? Isso aí que a gente conversou a última vez, que estava acontecendo na Arena e também tinha possibilidades de acontecer também no Beira-Rio, que é um projeto que tu traz à frente. Como é que está esse ano de 2024? Está muito bem, graças a Deus. A gente teve outra oportunidade aqui, vocês nos convidaram. Hoje nós temos mais de 11 núcleos no Estado, do futuro suave. São projetos sociais não só de Jiu-Jitsu, mas também tem outras modalidades, como futebol, futebol de salão, vôlei, capoeira. A gente fala de Jiu-Jitsu porque tu é campeão mundial, né? É a minha praia. É a tua praia. Mas a gente acabou, outros projetos a gente acabou ajudando aí para que conseguisse se organizar também, para que conseguisse algum patrocínio. Então, hoje nós temos 11 núcleos, né? São atendidos hoje mais de 1.100 crianças em todo o Estado, através desse formato social. Nós temos no Grêmio, que nós já tínhamos, aquela vez que nós viemos aqui, já estamos executando dentro da Aria do Gigantinho, no complexo do Inter. Temos também junto ao Clube Pelotas, Esporte Clube Pelotas, lá em Pelotas. Esses são os times de futebol. E fora outros núcleos que nós temos, o Bom Jesus, a Alvorada, o Ariba. É, como o futebol é uma modalidade muito popular, né? Então, acaba atraindo, né? O pessoal acaba chegando, né? Mas também os clubes têm essa força também. É, e é legal porque os clubes, eles têm o espaço disponível. Normalmente, no entorno do clube tem a matéria-prima, que são as crianças, né? Exato. Tem bastante, ali já tem alguns projetos sociais, talvez de futebol, muitas vezes. Então, fica muito fácil. E a marca dos clubes ajudam. Exato. E o clube, ele é atividade esportiva, então, melhor ainda. Então, a gente se sente muito bem amparado quando a gente coloca dentro de um clube. Bom, para o público em geral. O público em geral vai poder assistir a primeira Copa Futuro Suave amanhã, no 7? Sim, pode e deve, né? Os portões são abertos, não tem custo de entrada. Todo mundo está convidado aí, devem ir, né? A gente convidou diversas pessoas, autoridades, pessoas ligadas ao esporte, alguns atletas, até para que essas crianças que estão competindo lá se espelhem e vejam onde é possível chegar. Então, a partir da manhã das 9 horas da manhã, os portões estão abertos. Todo mundo que quiser chegar lá, fique bem à vontade, vai ter lá os food truck, vamos fazer um festival, vamos fazer um evento bem legal ali para a comunidade. A gente está aí ao horário das 10 e meia, que é a abertura oficial, né? Isso. Mas, quem chegar um pouco mais cedo também tem outras atividades, tem pesagem, né? Tem toda essa atmosfera, vamos dizer assim, né? Que o próprio jiu-jitsu, as competições fornecem. É, a gente começa ali às 9 horas, né? Daí vai fazer a entrega dos kimonos ali para os professores. E depois, às 10 e meia, começa a cerimônia de abertura. Nato Verlang, organizador aí da Copa Futuro Suave RS de jiu-jitsu amanhã, no sete aqui em Porto Alegre. Está todo mundo convidado. Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pela iniciativa, tá bom? Eu que agradeço, Marcelo, a vocês aqui, a TVE, por ser mais uma oportunidade que a gente tem. Obrigado, hein? Vamos falar de tênis agora. No Challenger de Madrid, dupla gaúcha perde a semifinal e sai da briga pelo título do torneio espanhol. É rapidíssimo. Marcelo de Moliner e Orlando Luz entraram em quadra na manhã desta sexta-feira, no horário aqui do Brasil. Os tenistas gaúchos, no entanto, não conseguiram repetir as boas exibições dos últimos jogos. Melhor para os seus adversários, a parceria formada pelo argentino Guido Andreozzi e o mexicano Miguel Reis Varela, que venceram o confronto por dois sets a zero, parciais de 6-3 e 6-4. A partida na quadra 2 do Clube de Campo Vila de Madrid durou 1 hora e 16 minutos. Começa amanhã a Série Ouro do Estadual de Futsal. Olá, pessoal do TV Esportes. Aqui é Edirme Freitas, diretor da Federação Gaúcha de Futebol do Salão. Nesse sábado, dia 13, inicia a maior competição de futsal masculino do estado. Campeonato Gaúcho Série Ouro 2024. Uma competição com 21 equipes, que inicia agora no dia 13 de abril e vai até o mês de dezembro. 9 jogos por rodadas nessa primeira fase, 21 equipes divididas em 3 grupos. O retorno das grandes equipes para a Federação, juntamente com as forças e as potências que nós já temos aqui no nosso estado. Com certeza vai ser a maior competição de futsal nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. Vocês podem acompanhar tudo no fgfs.org.br. Façam a sua torcida, acompanhem e um grande abraço a todos. E confira aí mais atrações esportivas que acontecem no final de semana pelo estado. Em passo fundo, começa hoje o Circuito Gaúcho de Padel, a principal competição da modalidade no estado. Promovida pela Federação Gaúcha de Padel, a primeira etapa do campeonato recebeu mais de 700 atletas inscritos. E as partidas vão até domingo, dia 14. A bola oval também vai voar pelos campos do estado. No Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, amanhã, dia 13, em Chapecó, Santa Catarina, o Chapecó FA recebe o atual vice-campeão do gaúcho bol, o Porto Alegre Pumpkins. No domingo, o Erestim Coroados pega o Gravata Spartans no campo do Parque do Galo. Pelo gaúcho de rugby masculino, ainda pela primeira rodada, amanhã, em Pelotas, o Antiqua joga contra o Charrua de Porto Alegre. No Ping Pong, neste sábado, em Montenegro, tem a terceira rodada do estadual. As partidas começam às 1h30 da tarde, no ginásio da comunidade de Campo do Meio. E começa, neste final de semana, a divisão de acesso do Gauchão Série A2. Serão 16 times na disputa por duas vagas no Gauchão Série A no próximo ano. Os participantes foram divididos em dois grupos. As equipes se enfrentam em turno e retorno dentro da chave. Os quatro melhores colocados de cada grupo se classificam para as quartas de final. O primeiro jogo da rodada de estreia é entre Bagé e São Gabriel, às 3h da tarde, no estádio Pedra Moura. Muito bem. Bom, aí era Ping Pong, mas era futebol, tá bom? A gente fica por aqui. TVA Esportes volta amanhã, ao meio-dia, edição de sábado, e a gente encerra aí com imagens da Orla, onde acontece o STU National de Tê de Biscate. Bom final de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legenda Adriana Zanotto